Fala pessoal, nesse vídeo vou tratar de uma observação importante acerca de movimento. Lembrando que o movimento de objetos é o foco do nosso estudo na cinemática, assim como também será o nosso foco na dinâmica. E como eu já mencionei, a mecânica estuda basicamente o movimento de objetos. E uma forma de eu definir o movimento é através da mudança de posição do objeto com o passar do tempo. E aqui é que entra uma observação importante. O movimento na verdade é um conceito relativo, ou seja, ele depende do referencial adotado. Assim como no caso da trajetória que a gente viu que também depende do referencial. Para o caso do movimento, isso significa que dependendo do referencial, o objeto pode estar em movimento ou pode estar em repouso. E para a gente conferir isso, vamos analisar a situação de um carro a partir de dois observadores diferentes, o azul e o vermelho. O primeiro observador, o vermelho, está fora do carro. Então ele vê o carro mudando de posição em relação a ele com o passar do tempo. Ou seja, o carro se distanciou dele. Então o observador vermelho pode garantir que o carro está em movimento em relação a ele. Já o segundo observador, o observador azul, está agora dentro do carro. E ele não vê o carro se distanciando dele. O tempo passa, mas ele continua parado dentro do carro. Então o observador azul pode garantir que o carro está em repouso em relação a ele. Porque com o passar do tempo, o carro não se afastou dele. Ok? E aí você nota que para o mesmo objeto, o carro pode estar em movimento ou pode estar em repouso. Dependendo do referencial. E para finalizar, eu vou fazer um exemplo para a gente fixar esse conceito. Então eu tenho um barco e um helicóptero que viajam com a mesma velocidade. E o helicóptero, ele está exatamente em cima do barco. E a pergunta é, o helicóptero está em repouso ou está em movimento em relação ao barco? E para responder isso é muito simples. Basta o cara que está lá dentro do barco responder se o helicóptero se afastou do barco com o passar do tempo. Ora, se o helicóptero continua viajando exatamente em cima do barco, isso significa que o helicóptero não se afastou do barco. Portanto, podemos garantir que o helicóptero está em repouso em relação ao barco. Ok? É isso.